Opa gente bonita, cheguei em casa depois do rolê com a galerinha da escola, mentira Vim aqui falar que eu postei vídeo no canal, tá? Porque postei vídeo no canal, era pra ter postado mais cedo? Era, postei não, postei agora, então vai lá ver É o tal do vídeo polêmico sobre o meu livro, onde eu explico tudo e mostro tudo, como que foi a criação do livro E essas coisas e falo um monte de baguseira lá, vê lá E postei no Instagram uma foto com uma descrição Falando certinho sobre o que eu acho, sobre pessoas que julgam as coisas que eu faço e eu tô cansada disso, tá? Bom, mas vê lá no Instagram também, a foto que eu postei com a descrição E também eu assisti o vídeo pra você acompanhar tudo E aí você fala o que você acha sobre isso, se você ainda continua me odiando, problema seu, tchau Mas vê lá e por favor comentem a opinião de vocês, que eu fico feliz com a opinião de vocês Mano, o cabelo tá muito ilhoso, você tá brilhando, olha isso Véi, vamos lavar esse cabelo, amiga Mas mesmo assim, comentem lá a opinião de vocês, que é importante pra mim, lá no vídeo, lá no Instagram, onde vocês quiserem Mas vejam lá, já postei vídeo no canal agorinha, não faz nenhum minuto Vê lá, tá postado E eu sei como é difícil enfrentar alguns tipos de pessoas, de maíndole Que comentam sobre a minha vida e as coisas que eu faço Perdem o tempo comigo, obrigada Mas eu também sei que tem pessoas que entendem o que eu passo e que não é fácil Então é essas pessoas, eu vou pegar alguns comentários que vocês comentaram na foto do meu Insta Que eu achei bonitos os comentários E vou estar postando o seu comentário, que eu gostei e achei legal No meu Twitter, que é arroba VTUBE Então se você quiser ver se eu postei algum comentário seu no meu Twitter, vai ter o arroba VTUBE Vou postar vários comentários, tá lá Então espero que vocês gostem Beijo, lá no meu Twitter, tá E obrigado pelo carinho, galera, que tá entendendo E compreendendo a minha situação de vida que eu passo, né E o tipo de pessoa infantil que eu tenho que aturar Posso ter só 15 anos, mas garanto que eu tenho mais cabeça do que muitos aí Tudo bem Mano, os comentários do vídeo no YouTube mesmo estão sendo muito bons Todos estão sendo muito bons Vocês não tem noção de como eu tava compreensivo em postar esse vídeo Tava tipo tensa, sabe Velho, muito obrigada pelo carinho de vocês Por todos os comentários bons Eu tô dando like em todos os comentários, curtindo lá E compartilhando alguns no Twitter E respondendo alguns no Instagram Cara, muito obrigada Vocês não tem noção de como é bom receber Bem de vocês esse livro Que é tipo um filhinho pra mim, sabe De estar vendo que vocês estão curtindo a ideia Isso é muito importante pra mim, de verdade Fala pra todo mundo que tem a sua história no livro Conta pra todo mundo, bisu Né, bisu? Vem aqui Você é minha filha com esse zóio regalado E essa língua longa Que ó Meu Deus do céu Pronto Já falei muito sobre o livro em todas as redes sociais Agora vamos parar de falar do livro Um pouquinho, né gente Mais uma vez, obrigada pra todo mundo que compreendeu E se você quiser conhecer um pouquinho mais Além dos vídeos e de todos que eu postei já Vai no lançamento Que é essa sexta-feira já o lançamento do livro O lançamento é essa sexta Às 4 horas no shopping Iguatema e Esplanada Aqui em Sorocaba Aonde eu moro Sorocaba e região, vamos lá É gratuito, tá? Só ir no shopping é nóis Então quem vai essa sexta É o shopping Iguatemi de Sorocaba Às 4 horas da tarde Printa o próximo app Que eu vou estar Printa, eu vou Daí você vai e você printa Tá? Aqui em Sorocaba Sexta-feira Alô galera de Cowboy O Cowboy que tá passando A minha voz tá ficando mais feia, velho Que que é isso? Essa franja minha aqui Vim avisar que a pré-venda do livro foi encerrada A partir de hoje meu livro começa a ser vendido em algumas livrarias Eba! Mano, ele tá o sexto livro mais vendido da Apple Que legal Até essa hora do acordar, dormindo gente Meu Deus mãe Que essa luz da minha cara Passei pro C Proculose Tá preocupada, mãezinha, comigo? Ai, comi Minha mãezinha deita comigo Ele tá aqui com Eu tô dormindo hoje Eu que tô, tá? Não é não Aí eu falei Filha Eu tô falando coisas que não pode falar ainda Como fica falando isso? Avisa você Gente No Mega Ah não, faz de novo Falei errado Gente, ó O espetáculo A inauguração O lançamento da peça Da Vila em Ribeirão É sábado e domingo 19 e 20 de março Oi, doutor Eu tô falando isso Porque assim O pessoal lá do teatro Colocou a data errada Colocou 20 e 21 Colocou domingo e segunda E não é É sábado e domingo, tá? É na megabilheteria.com Hein, Ribeirão? Tô me esperando vocês lá, gente Beijo Força